Quem já viu um aparelho, uma órtese de colocar na perna, esta aqui é a órtese de colocar na minha perna direita. Por isso a minha perna direita, como ela não tem apoio, ela não tem reforço, força, então no hospital fizeram essa órtese para eu colocar na perna direita, então seria assim, eu vou pôr a minha perna para vocês verem como é que funciona aí, acompanha aí, vou tentar colocar aqui, assim, tem que abrir aqui, aí, põe assim, meio, estou colocando o fone direita, segurando a câmera com a esquerda, por isso que está um pouco difícil, tá gente, só para vocês entenderem, então, depois que colocado, é, dá para, aí, coloca aqui, fecha aqui, aí, fecha aqui também, né, dá para colocar assim, assim, e aqui também dá para, né, colocar entre isso aqui, aí reforça assim, para apoiar o joelho, porque o joelho, senão ele faz assim, ó, assim, então por isso tem que fechar isso aqui, para o joelho ficar reto, reto assim, a perna, se não tiver essas fivelas aqui, aí o joelho fica assim, aí eu vou para frente, quer dizer, se eu não tiver usando esse aparelho, a minha perna sempre faz isso, sempre faz isso, aí pode cair, é por esse fim, por esse objetivo que fizeram essa órtese para minha perna, né, aqui acompanhar esse louco, né, olha, para você ver, ó, que ele, ele faz assim, né, então, para continuar ereto a perna, o objetivo desse louco aqui, é fechar assim, olha lá, fechou, aí aqui também, fechou aqui, aqui, esse seria o objetivo, e aqui também, no final, ele fecha aqui, aqui, né, quer dizer, aqui tem um outro, aqui também é a mesma coisa, só que tá aqui por baixo, mas é que fecha também, para, aí, eu tô, assim, aí fecha assim, então, aqui tá pronto, o, o, o aparelho para, para eu andar, seria nesse, desse joltai, desse, dessa, dessa situação, que dá para usar, eu andando, né, acontece que no ano de 2018, 2018, janeiro, dia 15, é, eu tinha acabado de colocar esse aparelho, para ir trabalhar, é, e, na sequência, assim que eu fui levantar, colocando essa perna direita, à esquerda, né, para levantar, fiquei em pé, aí, essa perna ficou, também, os dois em pé, assim, né, é, na sequência, a hora que eu fui levantar, e esse, por esse aparelho, estava ereto, torreto, essa, essa perna fez assim, ela escorregou no chão, ela escorregou, e por estar com esse roco, né, é, essa trava, por essa trava, está reta, assim, então, possibilitou, para que o aparelho, é, torce, é, ficasse assim, ó, dobrasse, então, por esse roco, tivesse, estava desse jeito, então, a perna não dobrou, por não ter dobrado, a perna escorregou, e pela perna ter escorregado, aí, eu fraturei bem, bem aqui, no, no, no fêmur do lado direito, ela partiu o osso, o fêmur, da, da perna direita, fez um barulho, como se estivesse quebrando, uma madeira, e eu, chorei de dor, nessa hora, era seis e quinze da manhã, aí, teve que chamar a ambulância, me levou para o hospital, aí, depois, no outro dia, operou, tirou o rachis, tudo, aí, fiquei, é, meio mês, aí, internado, né, na época, dois mil, e de, é, dois mil e quinze, é, dois mil e oito, dois mil e oito, de janeiro, dia quinze, daí, então, por ter acontecido esse, é, esse queda meu, e quebrando o meu fêmur, aí, eu fiquei com medo de usar esse aparelho, que, na verdade, esse aparelho foi, foi, foi produzido, foi confeccionado, para, especialmente, para mim, com as medidas das minhas, da minha perna, exatamente, para facilitar, eu, andar, para não ficar dobrando, e caindo, mas, como caí, é, dia quinze de janeiro, dois mil e dezoito, aí, eu fiquei com trauma, de usar esse aparelho, pois, se qualquer coisa, que escorregar, aqui, no chão, abrindo a perna, assim, iria, é, a possibilidade de fraturar, novamente, a perna, é, direita, então, por, por ter acontecido, é, esse episódio, lá atrás, eu fiquei com medo de usar, essa perna, é, essa, esse aparelho, novamente, então, só estou mostrando, para vocês, o, o aparelho, que eu, também, usava, além das duas muletas, e, além, também, da cadeira, de roda, de roda elétrica, que fica, no meu carro, é, 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 andando, dentro do meu carro, direto, então, olha, você vê, a dificuldade, que, eu preciso, me locomover, na ausência disso, agora, por eu não estar usando, por causa da, do trauma, que eu tive, então, a, 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 eu tenho que, é, dobrar mais, a, a, ao esforço, para mim, caminhar, pois, eu não tenho, mais, esse, não estou usando, mais, esse aparelho, e, sim, só, a, o par de muleta, então, fica, bem, mais, complicado, ter, que me locomover, na, ausência, dessa, órtice, tá, então, só, para vocês, ter, uma, base, da, minha, deficiência, e, da, minha, dificuldade, de, caminhar, tá, bom, gente, um abraço, aí, para vocês, tenha, uma, boa noite, ao descrecer, uma, dez, conhece-me, bye, bye,